Olá! Hoje vamos apresentar 10 produtos incríveis que vão transformar sua decoração natalina e criar um ambiente mágico para celebrar esta época do ano. Vamos conferir! Vou deixar todos os links na descrição, tá bom? Começando pela cascata com 138 LEDs em formato de estrela. Imagine uma cortina de luzes brilhantes iluminando sua casa. Com 2,5 metros e 8 funções de pisca, essa cascata é perfeita para janelas ou paredes. A luz branca quente cria um clima acolhedor e encantador, ideal para festas ou um simples encontro em família. E este cordão de luz de fada que tem 3 metros e 300 LEDs que são à prova d'água, tornando-o perfeito para uso interno e externo. O fio de cobre se molda facilmente, permitindo que você crie arranjos personalizados. Conecte via USB e traga um brilho especial à sua casa. Agora, um item clássico para qualquer decoração natalina. Este festão de 2 metros vem nas cores verde nevado e metalizado, ideal para enfeitar sua árvore ou pendurar em torno da lareira. O toque de neve artificial traz um charme extra ao ambiente, lembrando o espírito do Natal. E este cordão de luz de 2 metros que vem com 10 prendedores que permitem expor fotos de momentos especiais ou cartões de Natal. A iluminação suave adiciona um toque mágico e criativo ao seu espaço, perfeito para enfeitar a sala nesse dia tão especial. Agora essa não pode faltar. A árvore de Natal luxo. A estrela da decoração. Com 1,80 metros de altura e 800 galhos, esta árvore de pinheiro grande é cheia e exuberante, perfeita para exibir todos os seus enfeites. O visual tradicional verde combina com qualquer estilo de decoração, trazendo a verdadeira essência do Natal. E o piscapisca natalino com controle remoto, é show, com 10 metros e 100 LEDs, é fantástico. Este pescapisca oferece 6 funções diferentes e é controlado por Bluetooth. A prova d'água, ele é ideal para iluminar a árvore ou o exterior da sua casa, permitindo que você crie a atmosfera perfeita com apenas um toque. E o que não pode faltar também, são os enfeites. Esse conjunto vem com 50 enfeites de 4 cm em vermelho e dourado, inquebráveis e brilhantes. Essas bolas são ideais para pendurar na sua árvore, adicionando um toque sofisticado e vibrante à decoração. A variedade de cores também permite misturar e combinar para um visual personalizado. E para a casa ficar no clima. Que tal este kit que inclui 4 capas de almofadas de 45 por 45 cm com temas natalinos. Com estampas alegres e festivas, elas são perfeitas para renovar a decoração da sala e trazer um aconchego extra aos sofás e poltronas. Uma maneira simples de adicionar um toque natalino. Esse item as crianças vão amar. Este lindo trem elétrico é uma adição lúdica à sua decoração. Com detalhes coloridos e um design nostálgico, ele é perfeito para ser colocado sob a árvore ou em uma mesa decorativa. As crianças ficam encantadas. E para finalizar com um toque divertido, este capacho tem o tema do Papai Noel tocando o sino. É uma forma criativa de dar boas-vindas a seus convidados e criar um clima festivo logo na entrada da sua casa. Então, esses são alguns produtos ideais para deixar sua casa linda e acolhedora neste Natal. Se você gostar de algum item coloque no carrinho para não perder de vista e continue a sua pesquisa. Esperamos que tenham gostado das dicas. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos especiais. Obrigado e até mais.